Todos os dias há novas polémicas em Portugal e há alvos que são enxuvalhados em praça pública e esquecidos durante algum tempo. Mas será que é mesmo possível alguém ser cancelado em Portugal? Lembram-se onde é que nós estávamos há um ano e meio? Este youtuber e outros como João Barbosa, mais conhecido por Numeiro, David Soares ou Cláudio André poderão estar envolvidos num alegado esquema de compra e venda de criptomoedas e onde eu estava de forma legítima. O Diogo, mais conhecido por Window, é um dos youtubers mais famosos atualmente em Portugal. Pareço um muçulmano preso na cave da mãe porque fui contra os princípios da minha religião e andei a comer carne porca alente já nas escondidas. Estava muito a feio, não estava amigo, nos primeiros vídeos. Vocês lembram-se dessa grande polémica, certo? Que envolveu vários youtubers. O Window, o Numeiro, o David Guito. Nessa altura dos esquemas, das burlas, dos cursos falsos de 400 paus e toda a gente, claro, lhes caiu em cima. E com razão, eles acabam por ser um pouco o BES da nossa geração. Numa escala menor e sem gravatas. E com mais rastas. E porquê é que eu puxei agora deste assunto? Porque parece que eles começaram todos a voltar. Eles combinaram todos voltar ao mesmo tempo. Pronto, o Numeiro e o Window já cá andavam porque eles nunca pararam bem. Apenas pararam-lhe uns meses, mas depois voltaram a fazer vídeos. E ficaram com corpos de deuses gregos. Por isso é que eu também não vou falar muito deles dois especificamente aqui neste vídeo porque tenho medo que, pronto, eles me partam as cornes. Mas o David Gaite e o Claudio André, que também eram assim aqueles nomes mais manhosos, né? Resolveram voltar das sombras ao mesmo tempo. É como se o 12 bastião pegasse no Rui Pedro, que desapareceu, e voltassem os dois ao mesmo tempo. Vieram os dois de mão dada, no meio do nuvoeiro. E o David lançou um vídeo no YouTube, todo bem produzido, e com aquelas musiquinhas de Irokoa Pardais. Boas, pessoal. Bem, como vocês podem ver, tudo mudou. Minha localização, os meus hábitos. E nesse vídeo do David, ele nem sequer pede bem desculpa às centenas de pessoas, sobretudo putos que enganou, que perderam o seu dinheiro, as suas poupanças, o seu dinheiro de monopólio. Tipo aqui o gajo que perdeu 15 mil euros. E pá, também pronto, desculpa lá. Também o quê? Só perdeste uma entrada para uma casa. Também pá, ok, agora tenho que te desculpa. E acho que estou um bocadinho mais mágrafo. Que é a cena que eu tenho mais orgulho. Foi uma cena que eu sempre lutei muito, sabem? Ele simplesmente no vídeo dele disse que tinha mudado, pá, e que perdeu 15 quilos. Pronto. E que tinha oferecido um carro ao pai. Hum, eu ofereci um carro aos meus pais. O meu pai é maluco por carros como eu sou. Provavelmente com o dinheiro de quem? Dos putos que enganou. Fogo, isto parece, isto parece mesmo a gozar. Isto é o pior regresso de sempre. E basicamente foi isso. Disse que ia voltar a fazer vídeos para o YouTube. E pronto, que ia voltar a produzir conteúdo. E depois, tivemos o tão aguardado regresso do Cláudio André. Coutinho, 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 Coutinho. Ah, estamos solo. Coutinho, 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 ajuda-me. O que é que queres de mim? Foi por não ter lavado os dentes ontem. Estavas cheio de sono. Então tu tens andado desprotegido e não queres ser apanhado. Eu juro que uso sempre de proteção. Tenho medo das doenças, da sida, hepatite ou filhos. Não estou a falar disso. Estou a falar da tua vida online. Sabes que andas sempre a navegar pela internet e estás desprotegido. Mas eu tenho que cuidar. Eu nunca clico naqueles anúncios de quarentona, a 40 quilómetros. Já viste o preço do gás óleo. Não interessa. Sempre que usas a internet, tu estás a entrar num mar de perigos. Mas ao usares um VPN, é como se tivesse uma máscara. Tipo Covid? Não, 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 não. Olha, esses negacionistas, os troianos, também não acreditavam em vírus e levaram com o cavalo troia dos gregos. Ao usares o Surfshark, que é um dos melhores VPNs que anda por aí, estás a mascarar a tua identidade e a esconder os teus dados. Assim, ninguém consegue saber onde tu estás. E os teus dados estão sempre seguros. Olha, tipo os dados bancários. Realmente já me tentaram ficar com os dados do cartão bancário. Pois, pois. Tu estás a ver aquelas séries que tu queres ver na Netflix Portugal. E não há. Só há nos estrangeiros, nos Estados Unidos ou da Nigéria. Eles não comem, mas veem séries. Pois, muito bem. Com o Surfshark, podes mudar o teu IP para qualquer parte do mundo e ver a Netflix nesse país. Assim, desbloqueias qualquer categoria e qualquer série. E como eu sei que tu estás mal de finanças, tenho um belo negócio para ti de Black Friday. Tens 85% de desconto na mensalidade e... 3 meses grátis com o cupão Coutinho. É para aproveitar. Vá. Tu e toda a gente está a ver este vídeo. Aproveitem-se ou ele mata-me. Queres a mãe outra vez? Não. Pronto. Agora que o pessoal está finalmente a salvo com o seu VPN, vamos continuar o vídeo. Não é que íamos... Ah, o Claudio André voltou e meteu uma história no seu Insta a dizer o seguinte. Tenho estado ausente das redes sociais com o único propósito. Fazer crescer os meus projetos e conseguir viver a vida que sempre desejei desde os meus 14 anos. Não preciso de me expor para conseguir ter sucesso, mas amo mostrar a minha vida e motivar aqueles que me acompanham. Sei bem aquilo que quero, e também sei que as redes sociais são tóxicas e por isso sentia que precisava de me afastar para me focar naquilo que realmente é importante. Volto em breve. Obrigado por tudo. E pronto, claramente deitado em notas falsas. E querem saber como é que o Claudio voltou e como é que ele voltou muito mais forte e com mais sucesso? Durante 7 meses, não ir a discotecas, não ativar as redes sociais, não estar com mulheres, não beber álcool, não fumar, não comer fast food. E sim, foco total no meu trabalho. Não me venham dizer que o meu sucesso foi sorte, porque não foi. Foi hashtag work hard. Olha tu, não estás com mulheres há 25 anos e não tens sido tanto sucesso, não é amigo? Epá, e o meu ponto aqui favorito foi não estar com mulheres. Sempre que o Claudio André via uma mulher, fugia. Ou quando a mãe do Claudio ia ao quarto dele chamá-lo para almoçar, pá, fugia lá pela janela com medo. Claudio, anda a jantar. Sai, mãe, sai, não toques, tens um pipí, tens um pipí. É rejões. É rejões. Eu não sei se o Claudio pode propriamente chamar tóxico às redes sociais quando há por aí vídeos do próprio Claudio André numa discussão com a namorada no meio da rua, quase a bater-lhe. Pois, o Claudio é a definição tóxico. Está calado! Passado aqui, ô parvalhão! É ela que maltrata! Altário! Fui cá, ajuda-me, bora! Não estás a maltrata ao meu pai! Labrego de merda! E tu brincar, cara! Fui cá, estou-me, fome! E o Claudio também disse há umas semanas à CNN não cometi nenhum crime. A CMVM pensava que eu estava a dar aconselhamento, mas não. Estava a fazer publicidade a uma plataforma de ensino sobre o mercado cambiá-lo. Eu só fazia publicidade. Não lhes dizia para comprar ou para fazer investimento. Malta, atenção, eu só fazia publicidade. Ele não obrigava nada nem ninguém. Não estava com uma pistola apontada à cabeça das pessoas, meteu aqui o vossinho no dólar, que ele vai subir. O Claudio é só as televendas às 3 da manhã. Ninguém te vai mesmo obrigar a comprar aquele aspirador. Só que as televendas sabem que se tu estás acordado às 3 da manhã, provavelmente és uma pessoa triste e depressiva que facilmente se vai deixar levar por um aspirador 19 euros. Então o Claudio faz publicidade a putos que querem dinheiro e promete, entre aspas, porque ele conseguiu entre aspas, dinheiro. E todas estas figuras que estiveram então envolvidas em polémicas começaram a regressar ao espaço mediático. E foi aí que me deu o clique. Ser cancelado em Portugal parece ser impossível e eu acho que isso é bom. Acho que é bom. É bom. Todos estes youtubers que estiverem envolvidos em esquemas e em burlas estão outra vez a voltar a fazer conteúdo para o YouTube, para as redes sociais, o que seja. Eu acho que eles não terem sido propriamente cancelados. Claro que o Inda, o Economista ou o Numeir Apostador foram cancelados. Essas personas dos negócios acho que foram cancelados. No sentido em que as pessoas já não vão confiar neles nesse aspecto. Mas acho que a malta está no direito de continuar a fazer os seus vídeos. Tanto o Inda, o Numeir, o David Gaite, o Claudio André. E nesse sentido não devem ser cancelados. Eles postem vídeos à vontade. Porque depois das polémicas há quem tenha deixado de ver, há quem não queira ver mais o seu conteúdo e está no seu direito e há quem queira continuar a acompanhar os vídeos porque gosta dos vídeos e também estão no seu direito. É o tal separar a obra do burlão como dizia Da Vinci. Eu fico feliz por neste pequeno país a cultura do cancelamento ainda ser apenas ali um burburinho. Claro, há muitas tentativas. Todos os dias se tenta cancelar alguém. Alguns por coisas mais graves. Outros por coisas menos graves. Mas não podemos comparar coisas como, por exemplo, alguém que diz uma palavra supostamente má com alguém que faz um assédio. Mas lá está. Acho que a malta tem o direito e deve poder continuar a fazer os seus vídeos, os seus conteúdos. Deixa que não volte a enganar ninguém, que se também enganar duas vezes é feio. Porque mais uma vez, só vai consumir e só vê quem quer. Qual é o valor de deixarmos um racista a falar, por exemplo? Qual é o valor de deixarmos o arquiteto Saraiva a escrever uma crónica a dizer que se ele mandasse os transexuais não podiam fazer operações? Eu não estou só a garantir o direito do arquiteto Saraiva a falar. Eu estou a garantir o meu direito de o ouvir. E isso é muito importante. Eu quero ouvi-lo por uma questão de higiene. Eu quero saber onde é que ele está para eu atravessar a rua para o outro lado quando ele me cruzar com alguém. Calar aquele senhor não resolve, ele não deixa de pensar assim. as ideias que a gente não permite que sejam contestadas, calar uma ideia não é rebater essa ideia. É só calar essa ideia. As ideias que a gente não permite que sejam contestadas transformam-se em dogma. A gente, de repente, não sabe defendê-las. Outro valor é por uma questão moral. Nos regimes que os inargúmenos apreciam, eu não posso falar. Eles podem falar no regime que eu aprecio. isso eleva-me acima deles. Eu acho isso fundamental. Malta, mais uma vez, está aí o VPN, Surfshark, pá. VPN muito bacana. Assim ficam produzidos online. Podem ver coisas de Netflix lá fora. Estão à vontade, pá. Promoção Black Friday. Aproveitem. Código Coutinho. Tudo aí na descrição. E até à próxima.